Música Saudações! Netfebáticas! Sejam bem-vindos a mais uma vez aqui ao meu canal E hoje temos aqui a demo de Beware, o jogo de terror! O jogo de terror! Que é... Conduzível Que é através de um carro, portanto Nós só podemos usar o carro, estamos dentro de um carro Este é um jogo de terror Que vamos já jogar Porque isto realmente é daquelas coisas que Nos fazem querer jogar E agora vamos lá ver se isto avança Ok Só um bocadinho Está lento E aí E aí E aí Ok, isto começou a iniciar, agora estamos aqui perdidos Vamos ver as teclas disto Vamos ver as teclas disto Vamos escrever as teclas Drive, Space Drive, Drive, Control, S Use Castor, Rapid Base Olha as teclas disto Olha as teclas disto Ok, vai Vamos ver as teclas disto E o que é que está a partida? E aí Música Vamos lá, galera. Aqui há muitas caravanas, aqui há a volta. Um cruzamento. Isto é um mapa ou assim? Vamos lá, gente. Amém. Temos um personário aqui, sele. Não está a sair daqui, não se passa aqui nada. Carrinhos de compras, ok. Isso é o quê, um parque? Isto é um parque? Isto não está a sair por aqui. Ok, já saímos do parque, acho eu. Vamos lá. Ok, vamos aqui para este level. Oi? 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 Acaraças. Estão? Estão aqui os gachos? Estão aqui? Estão aqui? Estão aqui? Estão aqui numa espécie de parque de outros lados. Ainda é para acender as luzes. Pronto, isto é aqui. Isto cria a sensação de nós não sabemos para onde é que devemos ir. E basicamente é isto. Vamos por aqui, por este lado. Se calhar é por aqui. Vamos seguir a esta estrada. Eu estou-me a arrepiar. Mas é pelo fato de não saber. E agora? Vamos para aqui. Não, para lá voltamos para o parque. Vamos para aqui. Vamos seguir para este lado. Estamos em muita pressa. Oi? Veste feeling qualquer coisa? Vamos. Não sei o que é. Vamos para lá. Vamos. Ai bem sabia que estava além de um gajo. Fica a hora. Vamos escapar ao gajo. Deixa eu chegar lá. É isso aí? A wisão ali que está ali. Estão gajos lá dentro Ai que caraças Para 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 Oh meu Deus Deus veio atrás de mim Agora o que é que se passa? Quem são aqueles gajos? Quem são aqueles gajos? Quem são aqueles gajos? Estão-me a tentar estampar? Ah! Ah! Não! Oh my god, arrepio. Estou desgastando a carreta, caramba! Caralho! Tem para que eu te aclaro Bem, foram 12 minutos disto Basicamente a demo é fugir aos gajos, tentar fugir aos gajos no máximo tempo E não sei se isto tem fim Se quiserem um novo episódio disto deixem aí nos comentários E não se esqueçam, eu sou NetWeb Estiveram então com o NetWeb System aqui no canal do NetWeb E tivemos a jogar Beware, a demo que então estamos dentro de um carro E pelos vistos somos perseguidos por 4 gajos gordos feios Que nos tentam estampar e depois agarrar O que é que eles fazem com nós que depois... Eu não sei! Eu não sei! Mas isto... O facto de não saber por onde devemos dir O que é que vamos encontrar E quem são aquelas... Pessoas... Deixa um bocadinho a pele de... Pele de galinha, pá, pessoal Pele de galinha Uh! Bem, se gostaste deixa o teu like Partilha, comenta com os teus amigos Eu sou NetWeb E nos vemos no próximo vídeo NetWeb is off, arrasem!